Aleluia! Quem está feliz nessa madrugada, diga glória a Deus! Quem está feliz nessa madrugada, diga glória a Deus! Coloque as suas mãos pro alto e permaneça com ela! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, essa é quem Tu és Os adoradores já chegaram aqui nessa madrugada Então abra tua boca pra adorar o nome do Senhor Luz na escuridão, meu Deus, essa é quem Tu és Tu és, 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 tu Aleluia, glória a Deus Aproveitando nesta madrugada que você está aí sobre os seus pés Você que trouxe Bíblia, tome ela sobre a sua mão E abra comigo Livro de Primeira Reis de Israel Capítulo de número 17 Livro de Primeira Reis, capítulo de número 17 Enquanto você está à procura do texto Quero tributar toda a honra, toda a glória Todo o louvor e toda a adoração Ao meu Deus, Criador dos céus e da terra E por mais uma rica e única oportunidade Que o mesmo nos concede de nesta madrugada sermos O expositor da sua palavra Quero aqui agradecer Ao pastor Ivanilson, pastor Esther Sua esposa Me faço acompanhado da minha esposa Pastora Michelle, está ali no cantinho Tenho tantos amigos aí no meio, meu irmão Se eu fosse falar o nome de todos aqui O meu horário ia Mas eu quero louvar a Deus Pela vida de cada pastor, de cada irmão Que veio ouvir a palavra do Senhor Amém? Quantos acharam o texto? Diga glória a Deus Amém A palavra do Senhor vai dizer assim Ora Elias o tisbita dos moradores de Gileade Disse a Acabe Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho Nem chuva Haverá nestes anos Senão segundo a minha palavra Versículo de número 24 Do mesmo capítulo de número 17 Então a mulher disse a Elias Agora Sei que tu és homem És homem De Deus E que a palavra do Senhor Na sua boca É verdade Se assenta dando glória a Deus E aleluia nesta madrugada Você pode dar glória a Deus E pode dar aleluia Confesso aos irmãos Que nós estamos um tanto quanto Fadigados Cansados Pois hoje nós ministramos pela manhã aqui Tivemos um compromisso pela tarde Mas eu tenho a plena certeza e convicção Que Deus vai manifestar a sua glória O texto que nós fizemos a glória a Deus O texto que nós fizemos menção nesta madrugada É um texto um tanto conhecido de todos os amantes e leitores da Bíblia Sagrada Pois todos nós conhecemos a história do profeta Elias E eu digo sempre que Eu gosto de dividir a vida deste homem Como Eliseu E sem Eliseu Mas este período em si que nós estamos tratando nesta madrugada É um período onde nós entendemos e sabemos que passaram Por Israel Dezenove reis aproximadamente E Acabe é o sétimo monarca que está sob o controle daquela nação Acabe está sob o trono E é sabido de toda a igreja que está aqui esta noite Que ele foi o pior rei que Israel já teve Eu não quero aqui nesta noite me atentar para as falhas deste homem Mas nós conseguimos apontar uma nesta madrugada A qual é impossível não lembrarmos Acabe faz uma aliança matrimonial Com ninguém mais, ninguém menos do que Jezabel E todos nós sabemos que esta mulher É filha de Etibal Que no original traduzindo significa-se consagrado a Baal E pastor Ivanilso Se o seu pai é consagrado A mesma também É consagrado a mesma entidade O período agora que Israel está vivendo é um período de escuridão É um período de obscuridade A nação vira as costas para Deus E começa a adorar outros deuses E começa a adorar outros deuses Como Baal Astarotes Deuses estranhos Só que é nesse tempo de obscuridade É nesse tempo de escuridão Que Deus vai olhar para a vida de um homem Por o nome de Elias E vai levantá-lo como profeta Aleluia É nesse tempo de dificuldade É nesse tempo de escuridão Que Deus resolve manifestar a sua glória E é o período que o país vem atravessando É um período de obscuridade É um período de escuridão E Deus me tirou lá de Curitiba Da capital do Paraná Para vir aqui nessa madrugada Para ser profeta sobre a tua vida Para dizer para você que é nessa madrugada Que é nessa obscuridade Que é nessa escuridão Que nós estamos vivendo em meio a pandemia Em meio que ninguém quer mais da glória Que ninguém quer mais da aleluia Que papai está dizendo Eu vou levantar os Elias Dessa geração Eu não sei se o PT Costal Já chegou aqui nessa madrugada Mas o negão veio aqui Não para ser coach Mas para ser PT Costal E para dizer para você Que tem Elias sendo levantado Aqui nessa madrugada Eu sinto a presença do Eterno Para que profeta em tempo de escuridão Para que profeta em tempo de obscuridade Para que profeta nessas condições E o mais interessante E o mais interessante é que A Bíblia especifica muito bem O desbita Desbita ou tisbe aqui é Não é a sua descendência Não é o seu pai Seu avô Sua genealogia Desbita aqui a sua região É da onde ele vem Mas o mais interessante É que se você tiver a oportunidade De pegar o mapa De Israel E observar Você não vai encontrar essa região Se você pisar na terra santa Hoje E chegar algum guia turístico E você perguntar para ele Me leve a tisbe Ele vai achar estranho Porque tisbe é lugar nenhum E é para nós da glória Nessa madrugada Eu vou descer aqui Aleluia Aí a Bíblia me fez Ficar pensando Se tisbe é de lugar nenhum É lugar nenhum Deus está levantando O profeta de lugar nenhum Eu vou dar lugar aqui Meu irmão Queimada a ceia Deus está dizendo assim Nessa madrugada Está preocupado Com o sobrenome Por quê? Está preocupado Em ser padrinho De quem? Por quê? Está preocupado Por quê? Eu estou levantando O profeta De lugar nenhum Para fazer a diferença Ainda nessa madrugada Se tem adorador Levanta a mão Dá um pulo Nessa cadeira Abra tua boca Cava tua boca Recaba Chomeca Calabai Velasgo Céu É de lugar nenhum Glória É de lugar nenhum Tá preocupado Com o nome Por quê? Tá preocupado Com a região Por quê? Olha pro negão Olha pra mim Deus está dizendo assim Não se faz necessário Ter nome Não se faz necessário Ter conta bancária gorda Meia dúzia está entendendo Não se faz necessário Ter nome Não se faz necessário Ter padrinho famoso Não se faz necessário Morar no condomínio Do famoso Não se faz necessário Andar grudado Com o famoso O que Deus está dizendo No coração do negão Nessa madrugada Que ele está dizendo assim Eu tiro você Da onde você tiver Quando eu quiser A hora que eu quiser Pra acabar Darabacala Darabacaya Já está dizendo aqui Eu levanto Da onde eu quero A hora que eu quero Pra fazer como eu quero Glória Quem vem no glória Quem vem no glória Quem vem aqui pra adorar Jamais Eu vou deixar você Tá preocupado com o que profeta? Tá preocupado com o que? Tá preocupado com o que? O filho da Maria Tá passeando aí Deima da céu Vai começar a pegar Quer ver? Cala Vai começar a pegar aí Quem vem ligado Vai começar a pegar Vai começar a pegar aí Já pegou lá Já pegou aqui Vai pegar lá Vai pegar Vai pegar Vai pegar Se você é velho Aqui pra espir a terra Pode voltar e dizer Que aqui tem adorador Que aqui tem Pega 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 Levanta a padora Levanta a mamãe Levanta a padora 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 Eu tô sentindo ele aqui Eu tô sentindo ele aqui Eu tô sentindo ele aqui Se eu não conseguir terminar de pregar Nós vamos rolar nesse barro hoje Pai que nós vamos sentir a graça Nós vamos Que nós vamos sentir a presença Nós vamos Se assenta Se assenta pra mim continuar Quem tá me entendendo diga glória a Deus Pessoal no fundão aí Quem tá entendendo diga glória a Deus Levanta a mão e dá glória pra Jesus aí então Olha pro negão aqui Tispe Tisbita Lugar nenhum Deus tira pastor Esther Elias de lugar nenhum E coloca ele E coloca ele Homem de Deus Em lugares que nós de repente nunca vamos chegar Nunca vamos ter o privilégio Quem sabe vocês levitas nunca tenham essa oportunidade Ele tira ele de lugar nenhum Pra colocar dentro do palácio pra pregar pro rei É só eles que entenderam quem tá ligado vai pegar Deus tá tirando pessoa de lugar nenhum Pra pregar em lugares Pra pregar em lugares Sem nada do que me daí Deus tá dizendo assim ó Eu tenho lugar maior Eu tenho lugar melhor Eu tenho coisa grande Preparada Pros ninguém da terra Eu tenho lugar啊 Ou Ou Camangará Bacalaba Candaraia Papai tá dizendo assim ó Eu vou levantar Diga Tá dentro do palácio Pregando pro rei E ele vai dizer Tão certo como vive O O glória Tão certo quanto vive o meu Deus Pegue esse negócio aqui pra você dar glória Perante cuja face eu estou Não vai chover Segundo a minha Palavra Pastor Esté Ele tá profetizando E tá dizendo Tão certo quanto vive o Deus de Israel Cuja face eu estou Mas quem tá dizendo que não vai chover Não é ele, sou eu Você vai dar glória agora A intimidade É tão grande Entre Elias e o papai Que Deus tá olhando lá de cima E tá dizendo assim Eu nem tava nesse negócio Eu nem tava nessa palavra Eu nem tava nesse negócio com ele Mas só porque a intimidade dele é tão grande comigo Eu vou fechar com ele Eu vou fechar com ele Oh glória Deus tá dizendo assim ó Quem veio aqui essa madrugada Pra abrir a boca e ser profeta Eu tô contigo Eu tô contigo crente Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô É só pra quem veio adorar É só pra quem veio dar glória Abra a boca e adora a dor Quem tava Mas aí cantora Ele tá dizendo assim A intimidade tá tão grande Que só porque é ele que tá falando Eu vou fazer A intimidade tá tão grande Meu amor Que é só porque é ele que tá dizendo Eu vou descer lá e vou assinar o negócio Olha pro teu irmão e diga pra ele A intimidade Que era milagre Pegou? Se tivesse pegado tinha dado glória Tinha adorado Ei! Quem tem intimidade tá vivendo um milagre Só que Elias tá dentro do palácio Profetizando pro rei Os holofotes Olha pra mim Você que é pregador aí Vou falar Os holofotes estão todos voltados pra Elias Chegou no ápice Tá dentro do palácio É onde todos gostariam de estar Só que quando ele tá dentro do palácio Deus não diz pra ele mantém Você vai pegar agora Deus diz 10 Tá lá em cima Não é pra manter Deus tá dizendo 10 Você dá glória se você quiser Porque eu tenho mil e um motivos pra adorar Olha pra mim Se fosse nos dias de hoje Alguns pregadores e cantores diriam assim Olha o diabo falando aí Ei! Vai doer Vai causar constrangimento Mas eu vou falar Olha o diabo aí Falando na boca dele Agora que eu tô aqui É pra mim descer Deus tá dizendo assim ó Eu tô querendo preservar tua história fazendo reino Se eu tô mandando você descer Se eu tô mandando você se retirar É porque eu tô dando estratégia pra você sobreviver Eu tô dando estratégia pra você continuar Eu tô dando estratégia pra tua casa continuar de pé Eu tô dando estratégia pra tua igreja continuar próspera Eu obedece o que eu tô dizendo Aí Deus vai dizer pra ele Desce Retira-te E vai pra querite E fica ali De frente ao Jordão No Ribeiro Vamos no querite primeiro pra nós da glória Querite quem sabe o significado Tem dois Cortar E separar O que é esse cortar pastor Esté? Cortar Madeira Pra colocar Na medida Certa Deus estava dizendo pra Elias Desce Porque eu preciso cortar Porque eu preciso cortar algumas coisas Pra colocar Eu preciso cortar algumas coisas Pra encaixar você no meu propósito Você já percebeu que o armário Quando você vai fazer isso sobre medida Quando passa um pouco da medida O camarada fala o que? Vai ter que cortar Vai ter que lixar Vai ter que fazer sujeira Aí sabe que Deus tá falando Levanta tua mão pra cima Esse é o negócio que eu vou profetizar Deus tá dizendo assim ó Pode cortar Pode fazer sujeira Mas põe na medida certa Põe no lugar que eu quero Deixa na medida Deixa No tamanho certo Pra poder encaixar Só que aí Olha pra mim O separar é doloroso Porque Se separar Deus nos priva De algumas coisas Que nós gostamos Você vai entender Porque Deus está dizendo assim Eu quero fazer maior Eu quero fazer melhor Eu quero soprar O teu nome mais longe Mas pra isso acontecer Eu preciso separar você Eu vou lá Eu preciso separar você De algumas pessoas Eu preciso separar você De alguns Porque essa galera Que tá andando com você Não tem compromisso Com a minha palavra Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Essa galera que tá andando com você Não quer nada por nada Eu vou falar Deus tá dizendo assim Se separa Se separa Se separa Se separa Se separa Pra receber mais da minha presença Se separa Só quem vai se separar Aqui nessa madrugada Abra tua boca Dá o pulo dessa cadeira Mas no céu Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar 10 segundos Vai Levante a mão Vai 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 Abraja Vai 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 Deixa adorar Deixa adorar Deixa adorar Vai 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 Calma a voz Vai pegar Vai pegar Vai 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 Eu tô sentindo ele aqui Eu não sei se é só eu que tô sentindo essa graça Eleva-se em minas E de quem lembra sul de promenal a ceia A lá e a promenácia Olha pra mim Eu corto, coloco na medida e separo Três, entendeu? O cortar dói, mas vale a pena O separar dói, mas vale a pena Deus tá dizendo assim na madrugada Eu tô te separando pra privar você de decepção Ele te abraça de manhã, diz que te ama A tarde ele quer te matar De manhã ele te abraça e diz, estamos juntos A tarde ele tá dizendo, não conheço, não tenho telefone Não congrega na minha igreja, não sei da história dele Mas Deus tá dizendo, separa Se separa Se separa Ele está agora de frente ao Jordão No Ribeiro Fala comigo assim, Ribeiro Ribeiro É lugar de crente Você vai dar glória agora Sabe porquê tecladista? Jordão tem nascente Jordão tem vida própria Agora o Ribeiro Depende da Chuva Oh glória a Deus Elias não tem dificuldade Que muitos tem, pastor De servir em público E servir em secreto Elias é o mesmo com o microfone na mão E sem o microfone falar Elias é o mesmo Na frente da câmera E longe dela Elias é o mesmo Em cima do altar E longe dele Sabe porquê? Porque Deus diz pra ele assim Fica no Ribeiro Só bebe do Ribeiro Porque eu tô mandando o corvo Pra te alimentar Sabe o que Deus tá dizendo? É pra ficar aqui É pra ficar aqui Não é pra sair Ainda que segue Permanece no lugar Vou ficar Se Deus mandou Eu vou ficar Ele fica Eu vou correr Que tem gente pra pregar Olha pra mim Só que O Ribeiro Secou Mas agora Vamos voltar Pra dentro Do palácio Quem profetizou Que ele ia secar? Quem tá ligado Diga a glória a Deus Irmão Quem profetizou Que ele ia secar Foi ele? Elias Eu fui usuário de crack Dezoito anos Na minha vida Eu cheguei A minha esposa Sabe disso A pegar pedaço de bolo E ter barata Muitas vezes Rato e Eu sou filho De uma macumbeira A minha mãe Me levava Pra encruzilhada E quando eu não queria ir Ela dizia Eu vou te cortar Todinho de fio Ela dizia As entidades tem bife Mas você tem arroz seco e ovo Só que um dia Alguém profetizou algo Sobre a minha vida Um dia alguém olhou pra mim Eu muito louco de droga Aquela tiazinha do coque Aquela irmãzinha do coque Do ciclo de oração Aquela que tem Calos no joelho A minha mãe Deve estar me assistindo Em Curitiba Agora meu irmão Minha irmã Eu nunca culpei A minha mãe Porque quando a profecia Veio sobre a minha vida Dizendo que Deus Me levaria aos quatro cantos Deste mundo Eu cheguei a indagar E disse Mas como senhor Eu venho de uma família pobre Não tinha perspectiva Nenhuma de vida Envolvido com tráfico Com crime Com prostituição Mas quando Deus Ele quer fazer Ele tira de lugar nenhum E coloca dentro do palácio Essa mulher chegou pra mim E disse Homem O teu lugar não é aqui O teu lugar é em cima De um altar Ele disse Eu não conheço a senhora A senhora não conhece A minha vida Não sabe da minha história Eu não estou perguntando Da tua história Eu não estou perguntando Sua descendência Eu não estou perguntando A tua origem Eu estou dizendo Que Deus vai te levantar Nessa terra Foram 18 anos De sofrimento O que a minha esposa Passou Eu não desejo Eu não desejo Pra mulher nenhuma Que aqui está Mas pra você entender E eu resumi Pra dar glória A macumbeira Hoje é pastora Não, não, não É pra Jesus A macumbeira Hoje é pastora Eu vou falar algo aqui Pastor Esther Mas não é pro meu ego Entendam isso Meu irmão Se tem algo que Eu tenho amigos aqui Que me conhecem Na particularidade Eu sou um cara Muito humilde E simples Quanto menos eu aparecer Melhor Quem tem que brilhar É Jesus Eu não sou nada Mas aquele que Muitos disseram No bairro do campo Cumprido em Curitiba Que não chegaria Aos 18 anos de idade Aos 19 Ou aos 20 Hoje está com 39 anos Tem duas filhas Uma esposa maravilhosa Vou fazer 18 anos De casado E quer que eu diga Uma coisa pra você Deus tem me levado Pra lá e pra cá Dentro do pássaro de ferro Porque ele é Deus E a palavra dele diz Que ele não é homem Para que mita E nem é filho do homem Para que se arrependa Só que eu entendi Que era o momento De ficar no Ribeiro Como é que é o nome De vocês? Rebeca e Rafael O nome da minha filha Deixa eu dizer algo Pra vocês Ainda que seque Ainda que feche Ainda que remassou De providésia Porque Esse momento chega Só que é a estratégia De Deus Pra ver quem adora E quem não adora Olha pro teu irmão Diga pra ele O Ribeiro vai secar Não, fala alto Pro diabo ouvir O Ribeiro vai secar Mas fica tranquilo Porque tem chuva Vindo aí Tem chuva Vindo aí Calava a chamaraia Tem chuva Vindo aí Tem chuva Se coloca de pé Porque é uma chuva De glória Vai começar E vai desculpar Deus de milagre Deus de promessas Cabrinho no deserto Cruz da escuridão Meu Deus Esse é quem nos é Só quem vem adorar Deus de milagre Deus de promessas Cabrinho no deserto Só quem vem adorar Cruz da escuridão Meu Deus Só você que vem adorar Só você que vem adorar Bota a glória Bota a glória Bota a glória Bota a glória Levante a mão pra cima Esse é quem tu é Deus de milagre Deus de promessas Cabrinho no deserto Cruz da escuridão Olha pra mim Eu vou terminar O ribeiro secou Só que aí Deus vai dizer pra ele assim Ei Sai daí E vai pra ser épta Significado da palavra Ser épta Fornalha Aquecer Queimar Sabe por quê? Deus está tirando ele Do querite E está mandando pra ser épta Não está nem dando tempo Do homem falar Ufa Deus está dizendo assim Sabe como é que eu faço Com vocês igreja? É como a papita de ouro Quando ela é extraída Ela vem cheio de detritos Ela vem com sujeira Mas ela é colocada Na mão do orives Daquele que entende Aí papai vem Pega eu e você Coloca na fornalha E diz Queima sujeira Queima o detrito Fica puro Na minha dor Esse aqui Levante a mão 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 Volte a mão Volte a mão Vosso Vosso Adore Deus te enviar Deus te promessa Tá caminhando o dedo, tudo nós mudou Esse é feito em mim Esse é feito em mim Olha pra mim Pode pegar na mão? Pega na mão de quem tá do seu lado Fecha a Macedônia, hein, meu irmão? O negão veio aqui pra ser profeta, não vim pra ser coach, não Eu vim pra ser PT Costal Quantos entendem e compreendem O que está acontecendo aqui essa noite? Pessoas chegaram aqui com o ribeiro seco Mas fica tranquilo, a chuva tá vindo aí pra mudar a história Escute Se você sentir e adorar, se adora O que é 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 que é